A falta de consciência situacional custou a vida de 16 paraquedistas. Um erro que subestimou as condições do tempo. Senta, que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. A nossa história de hoje acontece no aeroporto Ortner, lá em Ohio, nos Estados Unidos. O ano era 1967. Olha, já lá se vão 57 anos, hein? Era o dia 27 de agosto. Neste lugar, ocorreria um evento diferente e que reunia uma série de paraquedistas. O dono de uma B-25 Mitchell, que é um avião bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, emprestou a aeronave para que 23 desses esportistas praticassem um salto de grande altitude. Ele organizou um evento gratuito, que seria um dos maiores do paraquedismo recreativo na época. E diversos profissionais vieram de várias partes dos Estados Unidos para participar. O salto previsto era de 20 mil e 30 mil pés de altitude, muito alto para um salto de paraquedas. Você pode pensar que é um tanto arriscado e inusitado, mas, segundo registros também dessa época, vários lançamentos já tinham sido feitos com esse mesmo B-25 uns meses antes. E então todos se reuniram neste pequeno aeroporto de Ortner, lá em Ohio, nos Estados Unidos. Estava tudo em ordem para o grande evento, assim, o checklist de pré-voo foi feito. Também foi feito um briefing instruindo todos os que iam participar desse salto sobre o uso de oxigênio, os sintomas da hipóxia, anóxia, que é basicamente a falta de oxigênio, e também de procedimentos de emergência. Mas não houve um briefing sobre o que fazer caso as condições meteorológicas não melhorassem. Os relatos apontam que todos estavam equipados com garrafas de oxigênio portáteis e máscaras de oxigênio de plástico de fluxo constante, já que o sistema de oxigênio daquele velho avião não funcionava. No comando da aeronave estava o dono dela, o Robert Carnes, de 32 anos de idade. Tudo parecia estar caminhando bem, quando o primeiro problema apareceu. A aeronave só comportava 20 paraquedistas. Mas, Lito, você não disse que compareceram 23 para este evento? Exatamente. Sendo assim, 3 ficaram aguardando. Mal eles sabiam que iriam agradecer por não terem embarcado neste B-25. O plano era colocar os paraquedistas para saltar de diferentes áreas da aeronave. Dois foram pela escotilha do chão do avião, que fica logo atrás do cockpit. Outros, aproximadamente 9 paraquedistas, iam ocupar o compartimento das bombas e iam pular pelo alçapão quando ele abrisse. E os restantes ficariam na cauda do avião e saltariam através de uma escotilha de artilharia no lado esquerdo da fuselagem. Antes da partida, o piloto telefonou para o centro de controle de tráfego aéreo de Cleveland e notificou do salto desses 18 paraquedistas. E eram 3 horas da tarde, no horário local, quando o B-25 decolou. E o objetivo era soltar 18 paraquedistas a 20 mil pés de altura e 2 a 30 mil pés. O piloto Carnes decolou e subiu o B-25 até perto da base de uma camada de nuvens existente. E ele determinou ali que essa camada, essa base, estava a 4 mil pés. Estava tudo fechado. E a intenção era que os paraquedistas saltassem sobre o aeroporto de Ortner. O Carnes foi avisar o controle das condições meteorológicas, mas aí ele percebeu que estava sem fones de ouvido. E aí não tinha como se comunicar. Os paraquedistas, então, arrumaram um fone de ouvido e passaram para o piloto. Que então fez a sua primeira comunicação com o centro de controle. Era 3h32 da tarde. O voo era originalmente VFR, ou seja, regras de voo visual. Mas claramente as condições não estavam visuais. O Carnes conseguiu subir até atingir 6 mil pés, procurando por um buraco na camada de nuvens. No entanto, quando ele adentrou nesta camada, as condições estavam muito marginais. E o Carnes percebeu que não ia conseguir subir até o topo em condições visuais. Ele então informou o centro de controle de tráfego aéreo, com esse fone emprestado, e solicitou um plano IFR para poder subir e livrar a camada. Ou seja, um plano de voo por instrumentos. O plano foi aprovado e minutos depois o piloto avisou ao centro que agora ele estava novamente em condições visuais e poderia cancelar o plano IFR em cima de uma grande camada. E ele planejou se manter nos arredores do aeródromo do Ortner, até que a camada de nuvens se desfizesse um pouquinho, já que o regulamento existente não permitia que paraquedistas saltassem em nuvens. A gente vai ver daqui a pouco que um simples erro de navegação, por uma decisão errada, vai resultar em uma tragédia inimaginável. E na nossa vida, confiar nas decisões certas é fundamental. Então, se você viaja pelo mundo, tome a decisão certa de abrir uma conta na Nomad. A Nomad é uma conta digital, aceita em mais de 180 países e 100% segura, que possui o menor câmbio do mercado, que é o comercial, mais barato até que na casa de câmbio, que usa a cotação turismo. A abertura da conta é muito simples e sem burocracia. E com a Nomad, você não paga aquele OF exorbitante do cartão de crédito. O meu canal traz um super presente para vocês. As 200 primeiras pessoas que baixarem o app da Nomad, no link que está aí na descrição, e utilizarem o cupom AVIÕES40, ganharão até 40 dólares de cashback na primeira operação de câmbio. Além dos enormes benefícios, você tem acesso a uma sala VIP de primeira, no Terminal 3 de Guarulhos, o maior aeroporto da América Latina. Até no simulador de voo aparece a sala da Nomad. Então, seja do mundo, abre uma conta na Nomad pelo meu link, e use o cupom para até 40 dólares de cashback. Mas caso você não seja uma dessas 200 pessoas, utilize o cupom AVIÕES20 e garanta até 20 dólares de cashback. De volta para a nossa história. Depois de algum tempo circulando, o piloto Carnes confirmou ao centro que estava pronto para realizar os lançamentos de paraquedistas. O centro solicitou uma curva à esquerda em um rumo de 90 graus. O controlador, então, viu um ponto no radar virando à esquerda para o leste, e o centro avisou, então, ao piloto que estava em contato com o radar. Mas, sem informações de transponder, já que o voo IFR tinha sido cancelado. O centro, então, pediu para Carnes navegar ao seu próprio critério. E ele respondeu que permaneceria nas proximidades do aeroporto de Ortner, que era o alvo pretendido para o salto. Ele iria subir lentamente, esperando que as nuvens limpassem um pouco. Então, ele decidiu fazer esta espera subindo devagar, próxima à estação de VOR de Cleveland. Enquanto isso, um Cessna 180, com um piloto e um dos paraquedistas que ficaram de fora do salto, por falta de lugar, decolaram de Ortner e subiram com o objetivo de fotografar o salto desses outros paraquedistas. E já em altitude, o Cessna subiu por um buraco nas nuvens até as condições visuais no topo, a uma altitude de 12 mil pés. O centro de controle não estava ciente da decolagem desse Cessna até as 3h58 da tarde, que é o momento em que o piloto informou a sua posição. E apesar de parecer estranho, nos Estados Unidos, um voo puramente visual, voando fora de área controlada, ele não requer nenhum plano de voo ou informação para ninguém. É um voo visual por conta do piloto. Ao chegar no topo da camada de nuvens, o piloto do Cessna passou a voar em uma rota de voo sem qualquer referência do solo, o que não é permitido pelos regulamentos de voo visual, mas é o que ele estava fazendo. E durante esse tempo, ele viu brevemente o B-25 à distância. Aproximadamente 5 minutos depois de avistar o B-25, o piloto começou a duvidar assim, ué, será que eu estou no lugar certo? Porque eu não consigo mais encontrar o bombardeiro, não vejo mais ele. Ele então sintonizou a estação de VOR de Cleveland e confirmou a posição em que ele estava, entre 3 e 5 milhas náuticas de distância. Ou seja, ele estava próximo ao aeroporto de Ortner, que era o alvo de lançamento dos paraquedistas. Quando você sintoniza uma estação de VOR, você tem a indicação de distância para a estação de VOR. Lá no B-25, depois de manter essa espera subindo por vários minutos, o piloto Carnes partiu dessa estação de VOR de Cleveland em um rumo de 262 graus a 18 mil pés e ainda subindo lentamente para os 20 mil pés e aumentando a velocidade para 170 milhas por hora, equivalente a 240 quilômetros por hora. Neste momento, ocorreu uma troca de controladores de tráfego aéreo lá no centro. E este novo controlador que entrou, viu um alvo primário em seu radar, bem próximo à área de lançamento de paraquedistas, sobre o Ortner, o aeroporto de Ortner. E ele acreditou que aquele ponto era o B-25, quando na verdade, aquele ponto era o Cessna 180. O B-25 continuava se afastando de Cleveland e voava diretamente sobre o lago Erie, a vários quilômetros de distância da zona de lançamento pretendida. O céu estava tão coberto de nuvens que o piloto não consegue determinar a sua posição sobre o solo por meios visuais. Ou não dá nem para distinguir o que é água, o que é terra. E só um lembrete aqui, tá? A gente está lá no final da década de 1960. E os aviões não tinham sistema de GPS, a navegação ainda era feita usando só estações de rádio, tá bom? Era difícil. E um agravante é que o piloto, o Carnes, ele não conseguia manter uma comunicação bilateral de rádio continuamente com o centro de controle, para fazer a liberação de salto. E pior ainda, o rádio de navegação dele, que sintonizava o VOR, não estava funcionando direito e perdiu o sinal à distância. Com tudo isso acontecendo, ou seja, nessas circunstâncias que ele estava enfrentando, o piloto deveria simplesmente encerrar a missão, sem liberar os paraquedistas e retornar para o aeródromo. O centro de controle chamou então o B-25 e informou que ele estava a 3 milhas de Ortner, que é o local planejado para o salto. Só que o B-25 obviamente não estava lá. Quem estava lá era o Cessna. Esse cara, o B-25, estava em cima do lago. Sem poder confirmar a sua posição através de outros meios, o Carnes decidiu prosseguir com a missão e disse pro centro de controle aéreo que ele começaria a lançar quem estivesse no avião em cerca de um minuto. Momentos depois, 18 paraquedistas saltaram do avião, pensando em estar perto do aeroporto. E na verdade, todos eles são lançados no lago Erie, perto do lago Huron, a cerca de 12 milhas a noroeste da zona de Ortner, uns 24 quilômetros. Depois de passarem a cobertura de nuvens, eles perceberam que estavam sobre a água e não sobre o aeroporto. E abriram os paraquedas a 3 mil pés. Mas pousaram na água logo em seguida. Testemunhas disseram ver diversos paraquedas coloridos na superfície do lago ao mesmo tempo. O B-25 fez o retorno para lançar os dois últimos paraquedistas. E de repente, o piloto viu uma abertura nas nuvens e conseguiu ver uma água embaixo da cobertura. E aí ele ficou preocupado. Será que ele tinha soltado os paraquedistas sobre a água? 16 dos 18 paraquedistas morreram afogados. Dois conseguiram ficar acima da água o tempo suficiente para serem resgatados por uma lancha. E os outros dois paraquedistas que ficaram no avião saltaram sobre a terra e não tiveram problemas para pousar. O NTSB, que é o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes lá dos Estados Unidos e que faz a investigação de acidentes aéreos determinou que a causa principal do acidente foi o piloto do B-25 não ter encerrado a missão em uma condição de cobertura de nuvens que impedia a referência visual do solo e, portanto, era ilegal prosseguir com o salto. Porém, eles também não isentaram os paraquedistas mesmo que em menor grau porque todos eram experientes e sabiam dos riscos de saltar sob condições apresentadas naquele dia, ou seja, saltar sobre nuvens. 17 dos saltadores eram membros da Associação de Paraquedistas dos Estados Unidos e já haviam feito pelo menos 700 saltos antes. Desses, 7 fizeram pelo menos 200 saltos incluindo pelo menos um salto intencional na água. Um outro elo dessa corrente que levou ao acidente foi por parte do controlador de voo que identificou incorretamente a posição do avião principal depois de confundir com o Cessna 180. Era uma época complicada mesmo para aviação em termos de segurança, de recursos tecnológicos não tinha-se muita coisa naquela época. Mas, ainda assim, a quantidade de acidentes não era absurda o que demonstra que o DNA da aviação já possuía embutido a segurança e o aprendizado com o que deu errado antes e faz com que acidentes absurdos como esse não mais se repitam. Se gostaram de conhecer essa história deixem o like e se inscrevam no canal. Considere apoiar também é só apertar o botão Seja Membro aqui embaixo você ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. além do seu nome aparecer aqui nos créditos junto com esses amigos ainda tem uns videozinhos específicos para membros como a que a gente fez na série do Air France 447. Um grande abraço e até o próximo voo!